Bom dia, lindas e lindas! Tudo bem com vocês? Gente, eu estou abrindo aqui o vlog com a Luna, porque a Luna não saía do meu pé, gente. Ela sempre quer falar com vocês, toda vez que eu pego no telefone para gravar os vídeos. E eu perguntei a ela, Luna, você quer gravar o vídeo comigo? E ela disse que queria. E então ela me deu os braços, pessoal, incrível. Então vai lá, Luna, dá um tchau para as pessoas, que as pessoas estão te vendo. Beijo, meninas! Beijo, tudo bem com vocês? Essa é minha Luna, gente, a alegria dessa casa. A Lulu é muito, muito inteligente, ela é humana, a gente humanizama a Lulu. Então dá um beijo que eu vou falar com as meninas. Beijo, pessoal! Olha, gente, como eu sou gostosa de lindas. Hoje eu venho aqui, gente, abrir esse vlog bem rapidinho aqui. Não tão rápido, gente, porque hoje eu vou levar vocês para fazer um almoço com a gente. Vocês sabem que em casa só tem eu, o Daniel e a Luna. Eu não faço muito, muita comida, gente, mas eu vou mostrar hoje o meu almoço, o que é que eu vou fazer hoje. Mas antes disso, gente, quero mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz para mim, gente. Olha, vou começar, gente, com esse batom lindo. Como vocês sabem, eu amo batom vermelho, ainda nem usei. Olha só como ele é lindo. Ele é muito fofo. Ontem eu fui fazer compra e eu vi na prateleira lá, gente, um batom lindo desse. Eu disse, eu não posso deixar de levar. Eu comprei também, que estava me faltando, gente. Está quase na espinagem, meu sabão deite líquido. Comprei esse daqui, pessoal. Ele é tipo um gelzinho. Ele é bem cheirosinho, mas só, pessoal, que eu notei que ele está me dando espinho. Entendeu? Tipo um gel assim, olha. Vou mostrar para vocês, olha. Agora eu vou começar a usar o shampoo Jonso. Falaram para mim que ele restaura bastante as pontas danificadas do cabelo. Então, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Vou lavar o meu cabelo com ele hoje. Esse shampoo Jonso, tá? Ele aqui na Suíça, ele estava de... Se eu não me engano, pessoal, de 5,90. 5 francos e 90, eu não lembro. Não sei quanto está no Brasil, tá? Mas esse eu vou usar esse porque foi muito recomendado. Esse amarelo, shampoo Jonso, beige. E por último, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, que ainda não acabou o frio. Inclusive, gente, está até chovendo. Está um pouquinho chuvoso. O Daniel me presenteou com essa, gente. Então, comprei essa. Essa aqui é bem quente. Não fazia tempo que eu estava de olho numa jaquetinha assim, olha. Ela é muito linda. Dá uma olhada, o modelo dela, tá? Amei demais. Olha, aí tem esse capô aqui, se fazer neve, que eu não sei se faz neve ou só. Olha só. Eu achei ele muito aconchegante, muito quentinho. Então, foi essas cumprinhas que eu fiz, tá? Nesse final de semana. E agora eu vou lavar o meu cabelo. Vou tomar um banho para depois a gente cozinhar junto. Vou levar vocês comigo. Aí estendi e já aspirei a casa. Já passei o pano. A casa está muito cheirosa, muito perfumada. E agora eu vou me cuidar. E depois eu vou fazer o almoço. Depois a gente vai dar uma passeada aqui por perto. Mesmo chovendo, porque a gente tem que sair, gente. Mesmo na chuva, porque a gente tem uma pet. Então, meninas, eu já estou aqui no meu banheiro. Vou tomar meu banho. E vou revelar um segredo para vocês. Eu nunca lavo meu cabelo debaixo do chuveiro. Porque eu não gosto de lavar com água quentinha. Banho logo meu corpo. E depois eu lavo meu cabelo. E eu vou usar esse shampoo aqui. Então, já preparei aqui. Já amarrei aqui o meu cabelo, tá? Para quem não sabe, gente. A água quente, ela faz muito mal. Tanto a pele como o cabelo. Só que aqui nós moramos num país frio. E temos sempre que tomar banho com água meia quentinha, né? Meninas, já inaugurando aqui a minha jaqueta. Então, como eu falei para vocês. Show, eu faço sol. Nós temos que dar uma passeada. Vou dar uma passeada com a Luna. Não está chovendo, gente. Mas está um tempinho bem fechado, olha. Bem fechado mesmo. Nós vamos sair agora. Para fazer as necessidades da Luna, né? Olha só, ela entrando na bolsa. Daniel não está tanto bem. Mas ele tem que respirar, roar, né? Pois eu conto para vocês. Que Daniel não estava muito bem esses dias. Passou quase uma semana de febre. Dor de cabeça. Depois, outro dia, eu conto para vocês o que foi que o Daniel teve, tá bom? Então, já estou aqui na minha cozinha. Vou começar a cozinhar. Vou trazer vocês comigo para cozinhar comigo. Eu espero que vocês gostem. É um almoço bem simples de domingo. E eu vou trazer hoje vocês para a minha cozinha, né? Então, gente. Aqui eu já coloquei o frango. Aqui, olha. Para marinar, né? Junto com o alho. Cebola. Coloquei esses limão aqui. Limão siciliano. O que foi que eu fiz, gente? Para fazer essa galinhazinha. Vou colocar no forno. Aqui eu coloquei um papel alumínio e um pouquinho de margarina, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou forrar com cebola. Esse eu forrei assim, ó. Eu vou pegar o meu frango agora. Vou colocar um pouco de maionese. Vou colocar também, vou amassar um dente de alho. Eu limpo. Eu vou misturar. Dá para ver aí. Ela vai ficar assim, tá? Nessa posição. Vou pegar cenoura, batata, né? E vou misturar com o dente de alho. Vou colocando as batatas. Não pode colocar em cima do frango, tá? Eu vou usar o óleo de oliva. Uma folha de alumínio, né? Agora eu vou levar. E vou ficar olhando assim. Daqui a 40 minutos eu venho. Para dar uma olhadinha se as batatas já estão prontas. Se as batatas estiverem prontas, eu retiro esse papel, certo? Então, gente. Enquanto o frango está ali no forno, eu vou fazer um risoto bem simples também. É uma comida bem simples, pessoal. Como eu faço o meu risoto, vou colocar aqui uma panela com óleo, azeite de oliva. E vou espremer dois dentes de alho. Sempre nos domingos, quem cozinha é o meu marido. Só que, gente, ele está doentinho. O Daniel não está sadio, ele está doentinho. Orem aí por ele, tá, pessoal? Eu vou dar essa oração com vocês. Como hoje o meu coco está dodói, meu coco não pôde vir, gente. Hoje eu estou cozinhando. E eu estou fazendo umas coisas bem simples, pessoal. Porque o Daniel sempre que cozinha nos domingos, olha, um copo desse dá para duas pessoas e ainda sobra. E agora eu vou fritar esse arroz, tá? Vou acrescentar no meu arroz, no meu risoto, tá? Vou mexer, dá uma mexidinha. Então agora vocês vão acompanhar como é que eu faço a minha salada. Minha salada também é bem simples, tá, gente? Eu tenho poucas coisas aqui para fazer minha salada. E ultimamente, pessoal, eu estou comendo muito cebola vermelha. Eu estou achando ela com um sabor melhor do que a outra, gente. Ela dá um sabor diferente na comida. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço a minha salada, tá? Pego assim essas folhas, elas já estão lavadas. Eu dou uma cortadinha para ela não ficar muito grande. Coloco aqui dentro de um prato. Vou usar dois tomatinhos. Então o pepino. Mesmo a salada está empacotadinha bem direitinho e tudo, mas eu tenho o hábito de sempre lavar, gente. Antes de eu ralar a minha cenoura em cima, eu também gosto de colocar a minha cebola, tá? A gente pode fazer até na salada. Pode até comer crua, pessoal. Que é uma delícia. Agora sim, pessoal. Vou pegar aquela minha cenoura que eu já descasquei. Agora eu vou ralar. Isso aqui é o suficiente para mim e para o Daniel. Sabe o que eu faço também na minha salada? Eu pego esse limão siciliano e eu coloco assim. Lógico que quando for para comer, a gente retira. Espreme se quiser. Espremer em cima. E retira. Só meio para decorar. Então, por último, eu resolvi a fazer, gente. Agora eu resolvi, nesse momento, de fazer uma farofa de fubá, pessoal. De milho, né? Não tem um cuscuz, eu faço num prato. Vocês vão ver como é bem simples, olha só. Bota um pouco de sal. Vou dar uma molhada, tá? Eu sempre faço assim, eu não tenho cuscuz. Aí, para panzear esse cuscuz, vou acrescentar um pouco de creme de leite. Para ele dar mais naquele ponto, aquela consistência. Vou mexer. E eu vou usar uma colherzinha assim, de margarina, tá? Para colocar em cima do meu risoto. Gente, para você servir, eu coloco salsinha no pocinho. Então, eu vou fazer um suco de laranja. Gente, olha o tamanho dessa laranja. Essa laranja, eu vou fazer um suco para mim, para o Daniel. Eu acho, gente, no meu suco de laranja, eu vou colocar um pedaço de limão. Porque faz bem, né, pessoal? Olha o tamanho dessa laranja, pessoal. Enorme! Vê se é gostosa, vê se é doce. Hum! Muito! Eu uso só uma banda assim. Eu não coloco tudo. Só para dar um gostinho do limão, né? Olha o que eu faço. Rapidinho, já está lindo. Duas colheres de açúcar. Eu vou pegar um copo assim também, para medir a água. Prontinho, meninas. Agora eu vou coar. E agora, pessoal, eu vou levar para a geladeira. Pronto, pessoal. Quando a batata, ela estiver bem congudinha, aí você já pode retirar esse papel, tá? E vou deixar por mais uns 20 minutos. Aqui eu coloquei os pimentões. Ralei um pouquinho de minoura. E também cortei em cubinhos a cebola. E agora eu estou refogando para colocar a minha farofa de cuscuz, que eu estou fazendo aqui nesse pano. Gente, faz até vergonha. Eu não tenho cuscuzera. Mas vocês vão ver, gente. O cuscuz fica bem cozidinho. Vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. Molho de tomate, né? Extrato não. Para dar uma cozinha na minha farofa. Olha, gente. Vocês vão ver como foi que ficou o meu cuscuz. Mostrar para vocês. Olha só. Bem cozidinho. Olha só, pessoal. Bem amarelinho, né? E eu venho com o gato. Vou deixar essa farofa bem soltinha aqui, ó. E eu vou acrescentando aos poucos. Gente, fica uma farofa muito gostosa. Olha só. E agora eu vou só mexer. E acrescentando um pouco de óleo de oliva. Aí eu vou pegar a salsinha, baixar o fogo e fechar. E frango pronto. E agora eu vou preparar a mesa. E vou levar para a mesa, tá bom? Eu já preparei aqui a mesa. E antes de trazer o resto da comida. Eu, como eu falei para vocês. Eu faço o cozimento da salada muito depois, tá bom? Então eu tiro aqui os limões. E coloco um pouco de azeite. Uma delícia, né? Pessoal, já coloquei aqui, ó. O risoto, a farofa do Daniel. Aqui ele vai se servir, né? Com a ensalada, tá bom? Lógico que a Lulu come igual a gente. Arroz com farofa e frango. Vou deixar aqui o da Luna. Olha, Dani. Que eu preparei para você. Faz o prato. E aqui é o meu, pessoal, olha. Eu vou dividir para mim e para a Luna. Como foi que ficou meu prato. Meu prato ficou assim, olha. Eu fiz um suquinho de laranja. Suco de laranja também, ó. Ficou bem concentrado. Olha, aqui é o da Lulu. Come, bebê. Come. Tá quente? Tá quente? Olha, franguinho. Aqui, ó. Franguinho. A papa gostosa, né, Luna? Então nós vamos almoçar agora, pessoal. Vou provar aqui para ver como é que ficou na comida, tá? Hum! O frango tá muito bom. Ela falou dela e dá bem comer da gente. E eu já estou aqui na minha cozinha, dando um grau na cozinha. Tô limpando porque tá uma zona depois desse almoço. Olha só, gente. Eu uso esse sabão aqui. Ela é bonitinha, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, gente. Tenha ensinado alguma coisa a vocês. Eu, domingão corrido. Eu sempre, 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 gente, tenho esse domingo agitado. Porque eu deixo sempre para organizar tudo nos domingos, né? Hoje eu já fiz tudo. Vocês nem imaginam. Não tá nem a metade nesse vídeo que eu fiz hoje, pessoal. Então é isso. Eu espero realmente do fundo do coração. Deixa aqui os seus comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse mais para o canal, tá, gente? Se vocês gostariam de ouvir a história que está acontecendo com o Daniel, é uma história bem chata. Já deixa aqui nos comentários que eu posso fazer no próximo vídeo. Sentar aqui e falar com vocês. Eu me sinto no coração de compartilhar com vocês. Mas eu não sei se vocês gostariam de ouvir, gente. E se vocês gostariam de saber da história, já deixa aqui nos comentários que eu falarei para vocês. Beijo no coração de todos vocês que comentam esse vídeo, tá bom? Amo, amo todos vocês de paixão. Beijos e até o próximo vídeo.